Olha, o Vôlei Master surgiu há 20 anos atrás, a gente só interrompeu por dois anos em função da pandemia, mas é um ponto de encontro de amigos, eu acho que isso é a característica principal aqui do nosso Vôlei Master. Nós temos aqui atletas de 40, atletas de 84, 85 anos, em que todos fazem aqui uma grande festa, uma grande confraternização, em que o vôlei é o motivo desse encontro. Então a CBV quer cada vez melhorar mais, melhorar a estrutura, esse ano colocamos refletores novos, pisos em todas as quadras, então os nossos objetivos são sempre dar cada vez mais conforto e mais categoria para a Superliga Master, que vem por aí também. A CBV criou a Superliga Master, está sob a responsabilidade do nosso diretor Rodrigo Delmasso, nós criamos uma comissão com três presidentes de federação, a Tatiana Rodrigues e os dois Ricardos, o Ricardo Lins e o Ricardo Abalem, eles estão colhendo e pesquisando com todos qual a melhor fórmula, qual a melhor situação para a gente fazer a Superliga Master. Já temos apelos, porque a gente quis começar com três categorias, nós temos apelos de todas as outras categorias, todo mundo se empolgou, quer jogar a Superliga Master e nós vamos fazer o possível para atender a todas as categorias. Obrigado. Obrigado. Obrigado.